Eu vou bater um aia pra ela Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar Quando they see me, they make their wishes Hi, I'm Blady J, I'm a addict Money, we, we, yes Me ponte aqui, we're gonna do now Cause baby, your eyes got my heart Falling for you You're missing with my heart And I still wanna love you I wanna spend my life Drowning in your eyes Is finally praying E aí